Moeda que vale 1 milhão de dólares de 100 quilogramas canadense Em 2007, o Canadá lançou moeda de 1 milhão de dólares, reconhecida pelo Guinness Book of World Records como a maior moeda de ouro do mundo. Em 2007, a Royal Canadian Mint produziu a maior moeda de 1 milhão de dólares do mundo conhecida como Big Maple Leaf. A moeda de ouro puro pesa 100 quilogramas e possui um valor de face de 1 milhão de dólares canadenses. Ela foi originalmente feita como uma peça única para promover a linha Maple Leaf. Depois que vários compradores interessados se apresentaram, a Royal Canadian Mint decidiu disponibilizar uma quantidade muito limitada para a venda. Assim, até o momento, 5 dessas majestosas moedas de ouro foram compradas por investidores do Canadá e do exterior. Objetivos da fabricação da moeda de 1 milhão de dólares Como pioneira na indústria, a RCM é inovadora em técnicas inovadoras de cunhagem. Quando se trata de pureza, a RCM criou a primeira moeda de ouro puro 0,9999 em novembro de 1982. Em 2007, eles conseguiram fazer a primeira moeda de 1 milhão de dólares do mundo pesando 100 quilogramas e contendo uma pureza de 0,99999. Muitas outras moedas de ouro canadenses seguiram esse mesmo padrão de pureza 0,9999. Em 2014, a RCM começou a implementar a tecnologia antifalsificação de DNA em sua série Gold Maple Leaf, estabelecendo mais um padrão, tornando essas moedas algumas das mais seguras do mundo. Características da Big Maple Leaf Com 53 centímetros de diâmetro e mais de 3 centímetros de espessura, a TSA é a moeda mais alta denominada do dólar canadense e a segunda maior moeda existente, atrás da moeda de 1 milhão de dólares da Austrália, lançada em 2011. A grande moeda canadense foi feita na Royal Canadian Mint em Ottawa. Embora tenha um valor nominal de curso legal equivalente a 1 milhão de dólares canadenses, a peça não tem circulação geral devido ao seu alto valor de fusão e tamanho considerável. Possui alinhamento medalhão e borda lisa e, como a maioria das moedas, tem formato redondo. Além disso, as bordas do anverso e do reverso são elevadas e formam os ângulos de um dodecágono. Exibido no meio do anverso está um retrato da Rainha Elizabeth II, feita pela artista canadense Susana Blunt por volta de 2003. Assim, ela mostra uma Elizabeth mais velha com cabelos cacheados, usando um brinco e um colar. As iniciais SB de Blunt estão esculpidas na parte inferior da imagem. Impresso na borda esquerda está o valor de face em inglês, 1 milhão de dólares. Roubo da moeda em Berlim Em 2020, um tribunal de Berlim considerou três homens culpados do roubo da enorme moeda de ouro de 100 quilos do Museu Bode, em um audacioso trabalho interno em 2017. A moeda não foi vista novamente desde então. O roubo ocorreu na noite de 27 de março de 2017 e não foi recuperado. Desse modo, a polícia acredita que os criminosos a derreteram, pois mais tarde encontraram partículas de ouro. Dois réus, com idades entre 23 e 21 anos, foram condenados como menores e sentenciados a 4 anos e meio de prisão. O terceiro réu condenado, um guarda de 21 anos do museu, recebeu uma pena de prisão de 3 anos e 4 meses. Além disso, um quarto réu foi absolvido. O julgamento durou 41 dias. Com efeito, os promotores estaduais pressionaram para que todos os quatro homens recebessem penas de prisão de 5 a 7 anos, enquanto o advogado de defesa havia defendido a absolvição. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Curta e deixe seu comentário.